E aí abelhudos que acompanham o meu canal, tudo bom com vocês? Bom pessoal, depois da nossa votação que foi feita alguns meses atrás, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais uma espécie de abelha sem ferrão no quadro Amiguinhas Abelhudas. Se você clicou para ver esse vídeo, você já sabe de qual espécie que eu estou falando e qual foi a... Bom, hoje é dia da gente falar sobre a tubuna. Então vamos logo conhecer mais sobre essa linda abelha que encanta os olhos de muitos melioponicultores Brasil afora. E para você entender certinho tudo que eu vou passar aqui nesse vídeo, a gente vai dividir esse vídeo em tópicos, igual eu fiz nos outros vídeos dessa enciclopédia de abelhas ou Amiguinhas Abelhudas. E justamente por isso é importante que vocês aí assistam até o final do vídeo para ficar por dentro de todas as informações que eu quero passar por aqui, tá bom? E se você quiser receber mais informações sobre o projeto Abelha no Mundo afora, vídeos que a gente posta, novas turmas no nosso programa e outras informações exclusivas sobre o projeto, vou pedir para vocês se inscreverem no link que está aqui embaixo do WhatsApp, nas nossas listas de transmissão. Nessas listas só a gente vai mandar mensagem, informações importantes para vocês, conteúdos exclusivos para vocês que estão participando dos grupos e vocês não vão poder mandar mensagem, tá? Já estou avisando agora para não dar confusão. Mas se você tiver interesse em participar e receber essas informações exclusivas do nosso projeto, é só clicar no link que está aqui embaixo e eu vou esperar por todos vocês lá também, tá bom? Bom, e fora isso, outra coisinha muito importante que eu queria pedir para vocês. Se vocês gostam das informações que a gente passa aqui no vídeo da Amiguinhas Abelhudas, se vocês gostaram do vídeo da Manda Saia, se gostaram do vídeo da Jatai, vou pedir para vocês já curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal para a gente postar mais e mais vídeos do Enciclopédia de Abelhas Nativas, que é nosso intuito é transformar esse canal, esse quadro no canal, em um dos maiores conteúdos sobre abelhas nativas em vídeo do nosso país, tá? A gente já está na terceira espécie e tem mais de dezenas de outras espécies que a gente vai fazer vídeo aqui no canal também. E a sua inscrição no canal e o seu gostei nesse vídeo vai incentivar cada vez mais a gente publicar e postar mais vídeos como esse, tá bom? Então, ó, é bem simples, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e fazer parte junto com a gente. E eu já adianto que se você tiver alguma dúvida, algum elogio, crítico, alguma sugestão, é só você deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer de tudo para te atender, tá bom? Bom, então, sem mais conversas, vamos ao primeiro tópico. O nome Tubuna é originário também de línguas indígenas, como outras abelhas nativas, onde na tradução literal faz alusão ao formato do pito de entrada construído por essas abelhas, esse formato meio de tubo, uma corneta. Essa espécie também é conhecida pelo nome de Mandaguari Tubuna, que é um outro nome popular que a gente pode encontrar, tá? Lembrando que o nome popular, ele varia muito entre todas as regiões do nosso país, por isso é sempre muito importante que a gente use sempre o nome científico quando a gente quer tratar de espécies, tanto espécies animais quanto espécies vegetais, que no caso da Tubuna, é Escapitotrigona bipunctata. A Tubuna, Escapitotrigona bipunctata, é um membro da família Apdi. A subfamília dela é a Apne, e ela pertence à grande ordem dos Imenopteras, que é uma das maiores ordens entre os insetos que existem no nosso planeta. A Tubuna, ela está na tribo Meliponine, que compreende as espécies comumente referidas como abelhas sem ferrão, e a gente tanto conhece aqui nesse canal. Essa é uma das espécies pertencentes ao grupo das Trigoniformes, onde compreende todas as espécies que não têm o corpo mais avantajado e o porte mais robusto, que é uma característica das espécies do gênero Melipona. E além disso, o seu gênero, Escapitotrigona, ele inclui cerca de 7 outras espécies de abelhas sem ferrão que são criadas racionalmente aqui no nosso país, as quais a gente vai abordar em próximos vídeos aqui da Enciclopédia de Abelhas. E além dessas que ocorrem aqui no Brasil, existem também outras 18 espécies desse gênero que já foram catalogadas aqui na América do Sul. O que mostra pra gente que esse é um gênero mais extenso do que a gente estava imaginando. Escapitotrigona Escapitotrigona é um gênero de abelhas sem ferrão encontrado no neotrópico, ou seja, vai do México até a Argentina passando pelo Brasil. No Brasil, as Escapitotrigonas têm uma distribuição bem ampla. No caso da Tubuna, sua ocorrência fica mais restrita aos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, que é onde ela é encontrada nidificando naturalmente. A Tubuna tem corpos magros com uma coloração preta brilhante. Ela possui antenas ligeiramente curvas e asas de aspecto fumê, de coloração mais escura, com venação aparente, ou seja, as veias das asas ficam bem aparentes. O seu tamanho vai variar entre 4 a 5 milímetros nas operárias e também nos machos. A Tubuna pode ser identificada facilmente por conta das duas listras de coloração prateada que ela apresenta no seu abdômen. Lembrando que essas listras podem não se apresentar completamente formadas, sendo que em algumas abelhas de algumas genéticas, a gente consegue identificar somente alguns pontinhos prateados. Mas o que vai mostrar pra gente se é realmente a Tubuna é a coloração prateada dessas listras ou desses pontinhos. As características morfológicas dessa espécie vão variar entre as diferentes castas da colônia, podendo apresentar, por exemplo, colorações mais claras ou também porte mais robusto. As rainhas, por exemplo, elas apresentam o abdômen fisogástrico, que é aquele abdômen que cresce com o desenvolvimento do ovário, tornando elas maiores do que as operárias, entre 10 e 11 milímetros, o que é comum na maioria das espécies de abelhas ossociais. As rainhas vão variar ligeiramente em sua coloração, podendo apresentar aí uma coloração mais castanha, mais clara, não sendo tão negra quanto as operárias, sendo que isso daí pode variar bastante também de acordo com a genética da colônia em questão. Já no caso das operárias, elas têm olhos negros e pilosidades pretas no tórax e também no abdômen. E assim como nas demais abelhas, na cabeça estão contidas a maior parte dos órgãos sensoriais das tubunas também. A glócia é alongada e cheia de pelos e funciona como uma espécie de pincel que vai fazer a coleta do néctar. Ela vai absorver o néctar, que geralmente é localizado nas flores. Os olhos compostos, eles são grandes, que ficam localizados nas laterais da cabeça e são essenciais para a localização das flores quando as abelhas estão em ambiente externo na presença da luz solar. Já os ocelos, que são as estruturas do superior da cabeça, são responsáveis pela visualização no escuro, por exemplo, dentro da colônia. As antenas são extremamente importantes para a comunicação entre as abelhas dentro da colônia, uma vez que nessas antenas se encontram estruturas detectoras de sons, vibrações e também alguns odores, como os feromônios, que são utilizados para a comunicação química das abelhas. As mandíbulas vão servir para defesa e manipulação de cera, resina, pólen, fibras, entre outros materiais usados na construção da colônia. No tórax se encaixam os apêndices locomotores, que são dois pares de asas e três pares de pernas. Em sua maioria, o tórax é constituído de poderosos músculos que são responsáveis por toda a movimentação da abelha. E na tubula não é diferente. A curvícula, que é como uma tíbia modificada, ela está localizada nas patas traseiras e ela é responsável pelo transporte de pólen das abelhas, também de barro, de resina e outros materiais que elas podem utilizar. Já no abdômen, por exemplo, estão localizados o intestino, as glândulas excretoras de cera branca, órgãos reprodutores e também o papo, que é responsável pelo transporte do néctar coletado até a colônia, além de todas as outras estruturas do aparelho digestivo de uma abelha. A tubuna é muito conhecida entre os meliponicultores por se tratar de uma espécie bem defensiva, assim como as suas primas do gênero escapitotrigona são. Mas em geral, de todas as espécies desse gênero, a tubuna é considerada uma das mais defensivas de todas. Sua forma de defesa principal é se enrolar nos cabelos dos invasores, brudando própolis nos seus pelos. E além disso, as operárias podem adotar aí outras técnicas mais aprimoradas de defesa, como mordiscar as pálpebras dos olhos dos invasores, entrar no nariz deles e também nos ouvidos, morder a boca e o pescoço, e todas as demais regiões descobertas do corpo do meliponicultor, que vai estar realizando o manejo ou de qualquer animal que vai estar invadindo aquela colônia. Essa espécie não se esconde como as meliponas fazem quando a gente abre a colônia. Na verdade, ela é bem diferente dessas outras espécies que se escondem. Elas simplesmente vão se irritar mais e partem para a defesa assim que a gente abre a colônia. Por isso mesmo, é sempre recomendado a todo meliponicultor que pretende manter tubunas ou qualquer outra espécie do gênero escapitotrigona no seu meliponário, que tenha aí alguns equipamentos necessários para realizar o manejo correto e seguro dessas colônias, como, por exemplo, o chapéu mosquiteiro que eu tanto uso no manejo das minhas colônias de escatotrigonas, das minhas colônias de tubuna, por exemplo. Esse chapéu é um utensílio bem barato, que em conjunto com uma camisa de manga comprida e uma calça, funciona muito bem como roupa anti-tubuna para você fazer o manejo nas suas colônias, tá? Os ninhos da tubuna são encontrados em ocos de árvore, sendo que a entrada possui um tubo em forma de corneta, constituído de cerume de uma coloração escura, e o espaço permite que várias operárias fiquem posicionadas ao redor do pito, que são as operárias que chamamos de guardas da colônia. Essa espécie apresenta uma variedade considerável de locais de nitificação, sendo encontrada inclusive em meio urbano também, nitificando em ocos de grandes árvores em centros urbanos, em ocos de muros também, e até mesmo em ocos no chão ou formigueiros e cupinzeiros já abandonados. Foi registrada enxameando também em locais desde o nível do solo até 3 metros acima da superfície do solo, sendo que ela tem uma abrangência muito grande de locais de nitificação. E para você que quer saber qual planta plantar para nitificação da tubuna, plantas como a Cese alpinea piramidales, que é chamada popularmente de catingueira, e também a colmiflora leptoflaus, que é conhecida como imburana, são duas espécies vegetais muito usadas pelas escatotrigonas, incluindo a tubuna, para a nitificação e construção dos seus vinhos. As tubunas vão se caracterizar por ter colônias perenes, que geralmente são encabeçadas por uma rainha única. A média de operárias adultas e rainhas dentro de uma colônia é de 3 mil a 10 mil indivíduos. Os favos de cria são horizontais ou helicoidais e ocorrem em células reais. O invólucro está presente ao redor dos favos e ele é construído com cerume. Geralmente o seu tamanho é mais reduzido, se a gente comparar ao invólucro de outras espécies trigoniformes também. Os potes de alimento são ovoides e eles apresentam de 2 a 4 centímetros de altura. Nessa espécie, como em outras espécies do grupo das trigoniformes, a diferenciação de casta é determinada por fatores alimentares, e a média de rainhas que nascem nas colônias é muito baixa quando comparada às operárias nascendo, sendo que uma realeira é construída apenas quando a colônia necessita verdadeiramente de uma enxameação, o que vai ocorrer apenas algumas poucas vezes no ano. O período completo de desenvolvimento da tubuna e de demais escapiotrigonas é de aproximadamente 38 dias, sendo 5 dias de desenvolvimento embrionário dentro do ovo, 15 dias de estágio larval e 18 dias de estágio pupal, que é o estágio final antes do nascimento da abelha adulta, como a gente conhece. As abelhas operárias jovens da mesma faixa etária, elas são encarregadas das construções da colônia e também da alimentação e dos cuidados das células de crias do ninho, onde elas vão auxiliar as demais abelhas a nascerem no seu processo de nascimento. Cada célula da colônia não é construída de forma exclusiva e contínua por uma única operária, mas para uma atividade sucessiva de várias operárias em conjunto, o que torna uma atividade coletiva. As células são construídas em um padrão concêntrico, ou seja, elas são iniciadas e finalizadas sucessivamente do centro para as bordas do disco, por isso que a gente vai ver sempre o centro nascendo primeiro, as células do centro se abrindo primeiro e indo para as bordas do disco, o que a gente chama de disco coroado, que significa que aquele disco já está nascente, as abelhas já estão nascendo dele. Assim como todos os apídeos, as tubunas possuem uma sociedade organizada dividida em operárias, zangões e também rainha. Portanto, a sua colônia possui uma média de 3 mil abelhas, podendo apresentar mais ou menos operárias conforme o desenvolvimento ideal ou não dessa colônia. Essa espécie vai concentrar suas atividades pela manhã, evitando forragem nas horas mais quentes do dia. As operárias vão iniciar sua atividade de forragem em temperaturas acima de 11 graus Celsius, e elas voam em torno de 600 a 800 metros para a coleta de néctar, de pólen e também de resina, para a realização do seu forragem. Sendo um inseto socialmente desenvolvido, as operárias vão desempenhar várias funções na coléia de acordo com a sua idade. As mais jovens, por exemplo, elas têm a coloração mais clara e elas permanecem sempre na região dos favos aquecendo as crias. No segundo estágio, elas já vão fazer o aprovisionamento das células, que é o fechamento das células, e vão se ocupar também na construção dessas células. À medida que elas vão se desenvolvendo na colônia, elas começam a trabalhar nas construções de potes de alimento, na limpeza da colônia, na guarda da colônia e na recepção de alimentos da colônia. Quando elas chegam no estágio mais avançado, elas se tornam forrageiras, que são comumente chamadas de campeiras, que têm como trabalho principal a coleta e transporte de néctar, de pólen, barro, resinas e outros materiais que são transportados para a colônia. Sendo que o néctar é transportado na vesícula melífera das abelhas, que é uma espécie de pré-estômago das abelhas. E os três últimos componentes são transportados na corbícola por se tratarem de componentes mais sólidos. Na maioria das espécies, as operárias podem contribuir na produção da colônia, colocando ovos haploides, que vão dar origens a machos. Nas escatotrigonas, geralmente os ovos reprodutivos de operárias são colocados ao lado dos ovos da rainha, o que resulta em um canibalismo entre as larvas. Esse fenômeno, também chamado de larbofagia obrigatória, ele resulta em um macho filho da operária. Já os ovos tróficos não são viáveis e são colocados na margem da célula de cria, servindo de alimento para a rainha na hora da postura. Geralmente os ovos de operárias postos antes da postura da rainha são ingeridos pela rainha. E os ovos postos após a postura da rainha vão dar origem a zangões, que são os machos. Isso porque a larva dos machos vai acabar se desenvolvendo mais rápido e ele come o ovo posto pela rainha junto com o alimento larval que está naquela célula. Os ovos reprodutivos de operárias de escatotrigona, como a tubuna, são maiores que os da rainha. E o seu tamanho pode variar entre as colônias, assim como os ovos da rainha também podem variar. Agora, partindo para os zangões, eles são em número reduzido na colônia e são procriados somente na época de soltar um novo enxame, o que a gente chama de enxameação. Eles vão se assemelhar às operárias, porém eles têm um porte maior e um abdômen mais alongado. A sua função é de fecundar a rainha virgem. E depois da fecundação, eles desaparecem, muitas vezes morrendo no ato da fecundação. As rainhas, por outro lado, são destinadas a desempenhar o papel da postura na colônia e também o controle feromonal para a realização de todas as atividades e organização dessa colônia. Sendo alimentadas pelas operárias com a mistura usada para a alimentação das crias e também pelos ovos que são postados pelas próprias operárias antes da postura da rainha. O que vai fornecer para essa rainha uma importante reserva proteica e também nutritiva para realizar os trabalhos na colônia. Bom, galera, como são muitas as espécies vegetais que são usadas pelo tubuna para forrageio, eu vou citar aqui nesse vídeo somente as mais recorrentes, tá bom? Em pesquisas científicas, ficou comprovado que as famílias Mirtacee e também Mimosacee foram as mais exploradas pelas Escapotrigonas em número de espécies para a coleta de recursos alimentares, o popular forrageio. Espécies de Mimosa, Mimosacee e Eucaliptus, Mirtacee, estão presentes na maioria dos levantamentos de flora visitada por Escapotrigonas no sudeste do Brasil, por exemplo. Dentre as Mirtacee, o eucalipto foi comum ao longo de todo o período do ano, alcançando 31,6% do total dos grãos de pólen coletados pelas Escapotrigonas. Já o segundo tipo polínico mais frequente nas amostras foi o de espécies de Sheflera, sendo a Sheflera morototone, o morototo, a mais presente dentre todas, sendo que chegou a representar 13,2% da composição total do pólen coletado pelas Escapotrigonas. Como sendo as espécies mais visitadas pela tubuna para a coleta também de recursos alimentares, a gente tem o Sabugueiro, Sambucos australis, o Eucalipto, Eucaliptus sp, sendo que todas as espécies de Eucaliptus são exóticas e também são utilizadas pela tubuna. O Mongeoleiro, Piptadenia gonoacanta, o Vitex, Vitex agnus castus, sendo que é uma planta considerada medicinal e originária do Mediterrâneo, portanto ela é exótica também. A Arueira vermelha, Esquinus terebintifolios, a Arueira brava, Litreia moleoides, a Guassatonga, Caseária silvestres, a Acácia, Acácia podalirifolia, a Leucena, Leucena leucocefala, sendo que essa é uma espécie de planta nativa da América Central e é considerada uma espécie invasora aqui no nosso país. A Mimosa, Mimosa daleoides, o Bálsamo, Miroxilum bálsamo, sendo que não é uma planta nativa do Brasil, mas já ocorre naturalmente no nosso país, o Cambotan, Cupania sp, e por fim a Centelha asiática, sendo uma planta também exótica, originária da Ásia e considerada invasora aqui no nosso país. E ainda sobre o pasto, é muito importante que a gente dê prioridade para as plantas que têm ocorrência natural no nosso país e que sejam nativas aqui no Brasil, pois assim a gente não vai estar contribuindo para problemas gerados pela introdução de espécies exóticas no nosso país. Sempre presta muita atenção nisso quando você for escolher as plantas para suas abelhas. E se você que está aí não souber qual é a melhor planta para escolher, fica tranquilo, eu desenvolvi um material que vai te auxiliar e muito nesse processo. O link para você conhecer os 3 volumes do Guia de Pasto Meliponícola para turbinar suas colunas de abelhas nativas vai estar aqui na descrição desse vídeo para você conferir. Nesse conjunto de e-books, você vai ter mais de 200 fichas informativas de mais de 100 das melhores espécies para fornecer pasto para as nossas queridas amiguinhas abelhudas, as nossas abelhas nativas. E tudo isso por um valor de investimento acessível para todos vocês. Esse material é fruto de semanas e semanas de pesquisa incansáveis e um investimento alto do projeto Abelhando Mundo a Fora para trazer as melhores informações traduzidas de pesquisas científicas que podem verdadeiramente te auxiliar a ser um meliponicultor de sucesso na atividade, tendo colônias muito bem desenvolvidas. Esse é o segredo, o pasto meliponícola equilibrado e diversificado com as espécies corretas. Bom, e se você quiser conhecer mais, o link desse combo vai estar aqui na descrição. Agora a gente vai seguir com o nosso guia completo da tubuna que ainda tem muito mais informações para a gente ver por aqui, tá bom? A população de cada colônia de tubuna é bem grande, como nas demais espécies do gênero escapitotrigona. E por isso, essas abelhas podem produzir grandes quantidades de mel, sendo que em colônias bem desenvolvidas, pode se equiparar com a quantidade produzida pelas meliponas, que são as espécies mais produtivas entre as abelhas sem ferrão, chegando aí a 3 ou mesmo 4 litros por temporada. E isso se as condições forem apropriadas, tá? O seu mel é mais claro e menos viscoso do que o mel das abelhas comuns, as apes melífera. E o sabor dele em geral é considerado muito agradável, sendo bem aceito no mercado nacional para venda e comercialização. As suas propriedades medicinais são também mais pronunciadas que a do mel comum. E esse mel é empregado em algumas comunidades como tratamento para alguns problemas de saúde também. Estudos com cobayas em laboratório demonstraram que o mel de tubuna realmente apresenta efetividade no controle de Staphylococcus aureus, que é o causador de infecções cutâneas, pneumonia, infecções de válvula cardíaca e outras infecções ósseas. É uma bactéria muito perigosa. O mel da tubuna é comercializado por um valor 4 vezes mais alto do que o mel convencional, o mel de apes melífera, sendo que 1 litro de mel de tubuna custa em média 150 reais, contra os 40 reais do litro do mel de abelha europeia. Portanto, é uma atividade bem benéfica a criação de tubuna para a produção de mel. Assim como a maioria das espécies de abelhas sem ferrão do nosso país, a tubuna sofre com o mesmo grande mal, nós, os seres humanos. Os desmatamentos ilegais, as queimadas, o uso desenfreado de agrotóxicos e também de pesticidas, entre outras atividades, elas vêm reduzindo bruscamente as espécies vegetais nativas de biomas como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, onde os meliponinos como a tubuna, por exemplo, vão realizar o forragem em busca de alimento, o que vem diminuindo gradativamente o pasto apícola dessa espécie, colocando em risco a sua sobrevivência em algumas regiões, e mesmo extinguindo ela dessas regiões. E além disso, as mesmas atividades acabam por eliminar a principal fonte de novas moradias e também de ninhos dessas espécies, a flora nativa. Por essa razão, a gente precisa se atentar cada vez mais à realização do plantio de diversas espécies nativas, tanto para forragem das abelhas, quanto para fornecer novos ninhos para as espécies de abelhas sem ferrão, como a tubuna, por exemplo, porque é só assim que a gente vai estar realmente ajudando as abelhas a propagarem e se reproduzirem no nosso país. Eu sempre digo que plantar é a melhor escolha para nós e é a única chance dos meliponinos continuarem existindo por muitas e muitas gerações aqui no nosso país. É só assim que a gente vai conseguir mostrar para os nossos netos que abelhas sem ferrão existem e mostrar ninhos delas na nossa cidade, no nosso bairro ou mesmo na nossa casa, preservando elas. E plantar é a forma ideal e a mais correta, a mais eficiente de todas para a gente preservar. Acredita-se que a tubuna é considerada atualmente como sendo uma espécie pouco preocupante. Isso significa que a espécie foi avaliada, mas ela não é considerada em nenhuma categoria de ameaçada de extinção. Por causa da sua resistência, eu acredito que a tubuna seja uma das mais indicadas para meliponicultores que não queiram se preocupar com inimigos naturais, atacando sempre as suas colônias. A alta defensividade e o grande número de operárias faz com que a tubuna seja uma ótima candidata a se defender contra o ataque de inimigos naturais como forídeos, formigas e as abelhas-limão. Mas mesmo assim, há sempre um risco que a gente tem que lidar e colônias bem desenvolvidas é sempre a peça-chave no combate dessas invasões indesejadas. Por isso, os manejos básicos de uma colônia de tubuna devem ser realizados com os devidos equipamentos e já devem ser intuitivos para quem deseja iniciar uma criação ou já tem uma caixa de abelhas nativas dessa espécie. Por isso, eu não vou me atentar a esse manejo básico aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, mesmo com toda a defensividade da tubuna, eu vou mostrar para vocês como a gente pode lidar no caso de possíveis ataques de inimigos naturais às colônias de tubuna que a gente pode manter no nosso meliponário. Porque assim a gente vai poder lidar com qualquer cenário possível nas nossas colônias ou ataques de inimigos naturais no nosso meliponário, tá bom? Bom, no caso de formigas e forídeos, a limpeza interna é uma boa alternativa. O trabalho deve ser feito minuciosamente e em várias etapas para que o problema seja controlado por completo e a colônia não sofra um estresse exagerado. Quando eu tive problemas com forídeos aqui no meu meliponário, eu adotei algumas estratégias que me ajudaram bastante a controlar bem o ataque. Quando você percebe a movimentação de forídeos do lado externo da caixa, você já tem que prestar atenção e analisar o interior do ninho. Caso você não perceba a movimentação de forídeos no interior do ninho, você tem que se certificar de que não tem nenhum pote de alimento rompido e limpar o interior da colônia. Principalmente a área onde as abelhas operárias vão depositar o lixo do enxame se houver essa área na sua colônia, porque são nesses locais especificamente que os forídeos vão depositar os seus ovos. E feito isso, você tem que continuar fiscalizando periodicamente a colônia e se perceber que a movimentação externa de forídeos não cessou, você deve colocar uma armadilha de vinagre a uns 3 metros do meliponário mais ou menos. Isso vai acabar atraindo a atenção dos forídeos para longe das suas abelhas e vai auxiliar a cessar o ataque. E caso você ainda não saiba como fazer essa armadilha de forídeos, eu vou deixar o link aqui em cima em um dos dois lados para você assistir o vídeo que tem no nosso canal, tá? Agora, se você perceber a presença de forídeos na parte interna do ninho, eu aconselho que você faça uma limpeza geral do lixo e também de potes de alimentos abertos, que já podem estar contaminados com ovos e larvas de forídeo. Eu normalmente elimino o alimento de potes abertos que pode conter os ovos de forídeo e deixo apenas os potes fechados. Além disso, eu verifico se não tem nenhuma larva dentro da caixa ou também dos potes de alimentos abertos e caso eu encontre alguma, eu elimino todas as existentes. Com relação às moscas de forídeo que estão dentro da caixa, por exemplo, uma dica simples é assoprar o interior do ninho. Você tem que fazer isso até que todas as moscas saiam voando, então tampar a colônia novamente e colocar de volta no meliponário. Nesse caso, é importante você usar também a armadilha de vinagre que a gente estava falando, colocada a uns 3 metros do meliponário, para atrair a atenção desses forídeos que saíram da caixa para aquela região mais distante, tá bom? Lembrando que a fiscalização periódica das caixas que passaram por ataque é essencial. Caso você perceba que os forídeos voltaram a transitar no interior da caixa de novo, é só você repetir os passos e fazer isso até que o problema seja controlado. E caso os forídeos não desistam, você pode incluir o mel de ápice e bombons de pólen no enxame e deixar ele fechado por alguns dias, em torno de 2 ou 3 dias. Assim você vai dispersar as moscas que podem estar alojadas no seu meliponário e elas vão se direcionar a outras regiões. E caso isso também não resolva, eu recomendo que você mude o enxame de caixa, mantendo reservas controladas de alimento e fiscalizando sempre que possível a ação dos forídeos sobre essa colônia. Agora, se forem formigas, normalmente os passos anteriores já são suficientes para você conter o ataque. Se necessário, em caso de uma grande infestação, eu aconselho que você mude a colônia para uma nova caixa, que pode resolver o problema também. Ataque de abelha-limão Ataque de abelha-limão virou até título de filme de terror para alguns meliponicultores, por isso eu resolvi dar atenção especial a isso aqui nesse vídeo também. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que as abelhas-limão dão preferência a colônias de espécies mais frágeis e menos defensivas, como a jatari, a iraí e algumas espécies de mirins menos defensivas também. Já no caso das tubunas, não é comum que colônias dessas espécies sejam alvo comum das Lestremelita-limão visto que a sua defensividade contra as saqueadoras é bem maior do que outras espécies. Mas isso não significa que a sua colônia vai estar imune por toda a eternidade, e longe disso. Além desse fator, em diversas pesquisas e práticas de diversos meliponicultores, e minhas práticas também, aqui no meu meliponário, eu pude perceber que as tubunas apresentaram um comportamento bem defensivo contra as limão, atacando as operárias que tentam adentrar a sua colônia. Mas isso não vai impedir que possa haver um ataque de limão a uma colônia de tubuna do seu meliponário, pois mesmo com toda essa defensividade, as colônias menos populosas e menos desenvolvidas de tubuna ainda podem ser alvos fáceis das limão. E caso isso aconteça, eu vou te passar algumas dicas de como você deve proceder para resolver os problemas. Bom, o primeiro de tudo a ser feito é abrir a caixa da colônia quando você perceber o ataque de limão e remover todas as operárias de limão que estiverem rondando por dentro da colônia, tá? A abertura da caixa vai ajudar também na dispersão dos compostos ésteres liberados pelas gândulas salivares das limão, o que vai estimular o contra-ataque das abelhas contra as saqueadoras. Porque são esses compostos que vão inibir a comunicação das abelhas-alvo do ataque, e a eliminação deles, consequentemente, vai estimular a defesa. Lembrando que esses compostos são os compostos que dão o odor de limão característico dessas abelhas, por isso elas chamam abelha-limão. Bom, e depois disso você tem que colocar a tampa no enxame e simular uma chuva, usando uma mangueira direcionando a água no local onde está a concentração de abelhas em voo. Isso vai dispersar o ataque e vai estimular o retorno das operárias da colônia atacada, o que vai ajudar na fortificação das defesas dessa colônia, o que vai também impedir a entrada de novas operárias de limão, e elas vão acabar se direcionando para sua colônia de volta. Seguindo essas simples dicas, você pode controlar o ataque das limão facilmente, mas isso só vai servir se você verificar periodicamente as colônias do seu meliponário, porque é só assim que a gente vai saber quando um ataque estiver em andamento. Por isso, essa atividade é tão importante para manter a saúde das colônias e também do meliponário em si. Lembrando que essas técnicas de controle de inimigos naturais são apenas uma parte do processo completo de controle, sendo que existem outras técnicas mais específicas de espécie para espécie que são tratadas dentro do nosso programa completo, o Abelhando 100%. As abelhas tubunas vão possuir uma característica marcante, que é a sua defensividade. Portanto, mais uma vez, para o manejo dessa abelha, o meliponicultor deve se proteger com roupas apropriadas, principalmente a região da cabeça do meliponicultor, que é onde tem as partes mais sensíveis e as partes alvo de ataque dessas abelhas. A criação de tubunas segue os mesmos passos das abelhas do grupo das trigoniformes. Revisões periódicas a cada 15 dias são essenciais para saber como anda o desenvolvimento interno da colônia. Já as verificações externas devem ser realizadas todos os dias, se possível, se não a cada 2 dias ou a cada 3 dias, mas o máximo de vezes que você conseguir para ver se está tudo bem ou se não tem nenhum ataque de algum inimigo natural. No caso da alimentação artificial, sempre quando o período for de escassez de alimento na natureza, é importante a gente fornecer essa alimentação periodicamente para a nossa colônia. Oferecendo 50 ml de xarope a cada 3 dias já vai ser o suficiente para manter a colônia bem desenvolvida. E isso vai funcionar principalmente para as colônias que estejam com alguma deficiência no seu desenvolvimento. Lembrando que colônias bem desenvolvidas, colônias matrizes ou colônias que estão muito defensivas e muito populosas, normalmente elas não necessitam de alimentação de reforço, principalmente por se tratar de uma espécie muito produtiva que consegue coletar recursos muito facilmente. Sobre a caixa ideal, as abelhas tubuna se desenvolvem muito bem em caixas modelo ímpar, com medidas internas de 20x20 e 8 cm de altura no ninho sobre ninho, e com melgueiras de 20x20 e 5 cm de altura. A quantidade de módulos vai depender do crescimento da sua colônia. Algumas colônias podem ter até 3 sobrininhos porque são muito populosas, já outras um sobrininho só já é mais do que o suficiente. A entrada do ninho da tubuna é em formato de corneta, e ela é usada como uma espécie de forte de defesa para a colônia, já que as campeiras que estão posicionadas nessa entrada ficam de olho constante nos invasores que possam chegar até o ninho. As espécies do gênero escapotrigona são tolerantes entre si, sendo possível uma introdução de material biológico de uma colônia de uma espécie em outra colônia de outra espécie sem que hajam tantos problemas de aceitação. Colônias fracas de tubuna normalmente não apresentam um comportamento muito defensivo, portanto a defensividade é uma métrica que a gente pode utilizar para avaliar o desenvolvimento das colônias dessa espécie. Os machos de tubuna, ao contrário dos machos de apis melífera, podem realizar algum tipo de trabalho na colônia, como a desidratação do néctar, por exemplo. Mas sua principal função nas colônias é fecundar a princesa durante o período nupcial. Na natureza, a tubuna pode produzir bons litros de mel, isso em épocas de boa florada. E quando elas são criadas racionalmente, a produção delas pode inclusive aumentar, sendo uma ótima espécie para a produção de mel. Além do mel, a tubuna, assim como as outras escapotrigonas, é uma ótima produtora de própolis, sendo que o composto delas é bem puro e pouco contaminado, o que vai facilitar o processamento para a comercialização e também o valor do produto. E como eu já disse anteriormente, nas colônias de tubuna, as operárias têm os seus ovários desenvolvidos e muitas vezes podem fazer postura. Essas posturas podem ser efetuadas antes ou depois da postura da rainha. Geralmente, os ovos de operárias, postos antes da postura da rainha, eles são ingeridos por ela mesma. E os ovos postos após a postura da rainha vão dar origem às angões, que são os machos, isso porque a larva do macho se desenvolve mais rápido, comendo então o ovo posto pela rainha. Bom pessoal, é isso. Esse foi o guia completo sobre a abelha tubuna. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe até aqui. E se você gostou, já se inscreve no canal Abelhando o Mundo Afora. Assim você não vai perder mais nenhum conteúdo como esse aqui no canal e você vai acabar contribuindo para o crescimento do canal. E com isso, a gente pode atingir cada vez mais pessoas e consequentemente, por causa disso, a gente vai ajudar cada vez mais abelhas. E se você gostou mesmo do vídeo, além de se inscrever, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos ou com todos os seus conhecidos que precisam dessas informações. Isso vai ajudar eles a conhecer mais sobre a tubuna e criar essa espécie incrível e extremamente produtiva em seus meliponários também. Lembrando que para compartilhar esse vídeo é só clicar no botão que está aqui embaixo junto com o botão de se inscrever e de curtir o vídeo também. Maravilha? Compartilha depois, tá bom? Bom, agora que você já está inscrito no canal e já conhece um pouco mais sobre a tubuna, já vai deixando aqui nos comentários as dúvidas que forem surgindo durante esse vídeo que eu vou responder algumas dessas dúvidas em uma live exclusiva aqui no canal respondendo as dúvidas sobre o vídeo da tubuna, tá bom? Bom, então eu vou ficar te esperando nos comentários também. Lembrando que os links de todos os artigos científicos utilizados para a elaboração desse conteúdo que vocês estão vendo está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira conferir a veracidade dessas informações é só acessar aqui, tá bom? Bom, pessoal, acho que eu já falei demais. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço do maior abelhado de todos e até o próximo vídeo aqui no canal Abelhando o Mundo a Fora. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Vou ficar esperando por vocês nos próximos vídeos. Um abração e fui!